Eita Guarda as coisas no cofre Ou na poupança que é pra ela não roubar Eita Que ela tá de porre Ou a idade avançada deixou a guerreira gagar Se liguem na Vilma, meu povo No Senado ela ainda não mamou Tá dizendo eu vou lá e resolvo E achando que ninguém notou Ela desvia, enrola e mente Já levou processo de montão Envolvendo tudo que é aparente Do filho até o irmão O preço da fonte de todos Nunca ficou bem explicado E se custou tanto dinheiro Deixou o povo depenado Sem falar naquelas bandas Que nunca foram contratadas No carnaval do fole adulto Só deu o bloco da verba desviada Se liguem na Vilma, meu povo De roubar ela ainda não cansou Poli adulto e já e outro negro Tudo que ela podia roubou O povo caiu na conversa Só que agora tá revoltado Com o dinheiro que Vilma roubou Vai pagar a campanha pro Senado E agora que paga no fim Sou eu e você e todo o estado Não posso, não vou e não quero deixar O meu povo envergonhado Eu volto pra ela e ir pra casa Pois já cansei de ser roubado Se liguem na Vilma, meu povo No Senado ela ainda não mamou Tá dizendo eu vou lá e resolvo E achando o povo que ela já roubou É Vilma, quer roubar de novo É o Bolinha do Mar É Vilma, quer roubar de novo É o folia do mar, quer roubar de novo É a operação índia, quer roubar de novo E o Laurinho, ó, só babando É roubar de novo